Olá pessoal, eu sou o professor Marco Aurélio. Vamos aqui primeiro ligar aqui o timer. Olá pessoal, eu sou o professor Marco Aurélio e este é mais um vídeo da nossa série de boas-vindas para os alunos do segundo semestre do ano de 2023. Vamos agora falar sobre os horários das aulas. Estamos aqui com a documentação oficial, então aqui vamos compartilhar com vocês. Vamos aqui abrir o Adobe Acrobat. Ok, então aqui nós temos o horário, a grade horária para a engenharia mecatrônica. Então, eu não sei porque algumas matérias estão marcadas em amarelo, mas enviaram assim para a gente. Mas aqui estão marcadas as nossas aulas, sistemas digitais EM002. Então, a aula teórica acontece aqui às terças-feiras, no horário das 15 horas e 15 minutos até 17 horas e 5 minutos. E, às quartas-feiras, a aula de laboratório, então é turma dividida, turma A e B. Turma A é das 15 horas e 15 minutos até 17 horas e 5 minutos. Turma B é das 17 horas e 5 minutos até as 18 horas e 55 minutos. E vale lembrar que é preciso respeitar esses horários, porque às vezes ocorre uma demanda muito grande. Por exemplo, pode ser que algumas pessoas trabalhem à noite e queiram ir embora logo. Então, queiram mudar da turma B para a turma A, por exemplo. Isso daí só pode ser feito por meio das vias oficiais. Não pode ser feito informalmente, porque senão existe o perigo de não ter espaço suficiente, não ter cadeiras suficientes. Então, se alguém não gostou do horário e quer mudar o horário, Então, busque a secretaria do curso e tome as devidas providências, porque não compete a mim fazer essa mudança aqui. Então, nesse horário da turma A, eu faço a chamada só para os alunos da turma A. Nesse horário da turma B, eu faço a chamada só para os alunos da turma B. Ok, pessoal? Então, aqui é o horário da mecatrônica. Então, se você não teve acesso, aí está. Ok. E agora vamos para o horário da engenharia de telecomunicações. Vejamos aqui. Ok, saiu meio apertado aqui. Ok. Então, aqui nós temos a parte teórica de ET005, teoria. Então, é às quartas-feiras, das 13 horas e 15 minutos, até às 15 horas e 5 minutos. E tem também aqui o laboratório com o professor Paulo Pereira Tibúrcio. Então, isso daqui você tem que ver lá com o professor Tibúrcio, não é mais comigo. Mas, apenas por curiosidade, esse aí é o horário. Ok. Agora, vamos prosseguir aqui. Porque aqui no final, temos aqui as duas disciplinas de tópicos especiais. Então, aqui em instalações elétricas, das 17 horas e 5 minutos, até às 18 horas e 55 minutos. E sistemas polifásicos, das 19 horas até às 20 horas e 50 minutos. Vamos aqui também, observar aqui. Aqui tem as matérias de tópicos. Introdução ao Python. Introdução ao Deep Learning. Métodos numéricos para telecom. Introdução à análise de dados com Python. HI, não sei o que é HI. E tópicos especiais aqui, introdução à análise de dados. Ok. Então, essa é a grade horária. Agora, vamos consultar o calendário acadêmico para nossas disciplinas. Vamos começar aqui com as duas matérias de tópicos. Vamos abrir aqui o calendário de Comproem. Minutinho aqui, porque está carregando aqui o arquivo. Daqui meia hora, ele termina de carregar. Vamos ver. Pronto. Vamos lá. Então, aqui está o semestre de fim doce. Deixa eu ver aqui se está funcionando aqui tudo certo. Vamos lá. Perfeito. E aqui começa. Vamos ver se dá para aumentar um pouco aqui. Então, as matérias de tópicos aqui, nós ministramos às segundas-feiras. Então, aqui estão os dias letivos. O semestre começa no dia sete. Vamos seguindo aqui sem nenhum feriado, o que ajuda bastante aqui no nosso planejamento. Aqui temos um feriado, mas é só na cidade de Sete Lagoas. Então, para nós aqui não vai interferir em nada. Ok. Perfeito. Então, conseguimos aqui ter as 18 semanas sem nenhuma interrupção. Ótimo. Aqui temos um recesso em ouro branco, mas nós não necessitamos de usar esse dia aqui. Ok. Então, o nosso calendário aqui de ET076 e ET081 ficou bem tranquilo. Sem nenhuma interrupção. Agora, vejamos o calendário de ET005 Teoria. Vamos lá, vamos carregar. Daqui a mais meia hora, ele carrega o arquivo. Vamos ver. Olha só como demora para carregar aqui. Tá. É como se estivesse formatando aqui o computador. De tanto que demora para abrir aqui. Então, é as quartas-feiras. Aliás, é isso. As quartas-feiras. Pronto. Até aqui, sem nenhum feriado. Ótimo. Então, aqui. Ah, mas ficou meio apertado. Vamos ajeitar aqui. Pronto. Então, aqui estão as datas. Aí, tivemos uma interrupção no dia 15. Mas, as aulas online, elas prosseguem. Elas não interrompem. Mas, aqui é uma interrupção nas aulas presenciais. Vejamos. Então, aqui nós terminamos no dia 13. As 18 semanas. Tem aqui também o dia 20. Mas, o dia 20 não é necessário. Não é usado. Ok. Então, esses são os dias de aula presencial para a teoria de ET-005. E agora, vamos para EM-002. Vamos lá. Vamos carregar aqui o arquivo. Olha só. Não vai aqui. E aqui é teoria e prática. Então, é terça e quarta-feira. Vamos lá. Aqui estão as terças e quartas-feiras. Porém, aqui nós temos a questão aqui. Dia 7 aqui é o início do segundo período letivo. E aqui diz aqui que dia 21 até o dia 25 é o acolhimento aos calouros. Pelo CACA, PROEM e PROAE. Então, aqui vejamos. Aí vem a rematrícula. Então, o que acontece é o seguinte aqui. É aquilo que nós já observamos nos semestres anteriores. Então, nós temos essas duas semanas aqui. Que é a matrícula pelo SISU. Não me lembro agora. E aqui começa realmente a atividade presencial para os calouros. E a matéria de EM-002 é ministrada para os calouros. Então, o que acontece é que os calouros não estão aqui com a gente nessas duas primeiras semanas. E aqui eles estão ocupados com a semana do acolhimento. Então, aqui começa a atividade em sala de aula, propriamente dita. Mas, para que nós não atrasemos o nosso conteúdo. Então, o que a gente vai fazer aqui, uma vez que eu não posso contar com a presença física dos alunos aqui nessas três primeiras semanas. O que vai acontecer, então, aqui é que essas aulas presenciais aqui nós faremos online. Porque se não, porque se nós tivermos que repor isso daqui, na sequência aqui, vai ser bastante sobrecarregado para os alunos. E pense nisso para todas as disciplinas. Então, tem que fazer essa reposição para todas as matérias. Imagina o sufoco que vai ser para os estudantes. Então, a gente vai fazer o andamento já em tempo real aqui nessas semanas. Isso daqui vai ser comunicado por meio de e-mail. Então, eu vou mandar mensagens para os estudantes, esclarecendo todas essas informações com todos os detalhes aqui. Então, aqui eu estou passando apenas as informações básicas aqui. Só que estamos aqui com um probleminha aqui. Por que será que ele não ajeita aqui? Vamos fazer o zoom manual aqui. Vamos tentar aqui. 170. Ok. Agora, a partir daqui já é vida normal aqui. Mas lembrando que aqui, nessa semana aqui, nós já estaremos, digamos, em paridade com a Telecom. Então, eu vou manter essa sincronia de conteúdos com a Telecom. Por que está aqui? Aqui. Então, a gente vai, digamos, passar o mesmo conteúdo na Telecom, na Mecatrônica, só que na Mecatrônica aqui vai ser online. Então, vale a pena para os alunos acompanharem esse conteúdo. Vejamos aí. Aí, prossegue aqui. Aqui nós temos o feriado, dia 15 de novembro. Aqui está, vamos ver, aqui é o dia 15 de novembro. Ué, não colocaram aqui. Esqueceram de colocar aqui, né? Acho que é Proclamação da República. Vejamos aqui. Agora, dezembro aqui, temos esse feriado aqui no dia 12. É a data magna do município. Mas, ok, deu para completar as 18 semanas. Então, nosso último encontro será aqui no dia 13 de dezembro. Perfeito. E aqui está encerrado. Agora, vamos ver o nosso... A nossa planilha de aulas. Vejamos aqui. Vamos fechar aqui o Acrobat. Vamos aqui para o Word. Pronto, aí está o nosso horário. Vamos ajeitar aqui para mim. Então, aqui, ET076, ET081. Agora, é importante observar que nós temos as aulas aqui, uma depois da outra. Então, é meio corrido. Aqui, ó, é teoria de EM002. Aqui, teoria de ET005. Aqui, laboratório de EM002. Agora, o aluno tem que observar o seguinte. Quando eu terminar essa aula aqui, eu tenho aula aqui, ó, às 19 horas. Então, ao término dessa aula aqui, não é um bom horário para querer conversar com o professor sobre algum assunto. Porque o professor está com pressa, porque já vai ter essa outra aula aqui. Aqui também, os alunos aqui da Telecom, precisam entender que ao término dessa aula, já tem aqui, ó, o laboratório. Então, ao término dessa aula, não é um bom horário para o aluno querer resolver alguma pendência com o professor. Porque é um momento corrido. Vale a pena esperar aqui, ó, esse horário aqui, ó, o término desta aula. Agora, nós temos aqui as nossas lives regulares. Lembrando que essas lives são um extra, são um agrado que o professor está fazendo. Não faz parte das atribuições aqui, porque o nosso curso é presencial. Então, aqui, ó, aqui é a nossa stream de ET081, a nossa stream de ET076. Agora, aqui é a stream de ET005 e EM002. Aqui é uma pausa para renderizar esses vídeos e para jantar, comer alguma coisa. Agora, aqui, nós temos esse horário aqui, que são aulas extras ou reposições. Então, se por alguma razão eu ficar doente, sofrer algum percalço, não puder comparecer, a gente faz as reposições nesse horário aqui. Eventualmente, a gente pode fazer em um outro horário também. Não tem problema, é só combinar com os alunos. De repente, aqui, ó, eu vou fazer uma reposição de ET076, mas os alunos aqui de ET076 têm aula aqui, então. E, inclusive, agora, nessas três primeiras semanas, os alunos da Mecatrônica, eles não estarão aqui com a gente em sala de aula. Então, essas aulas aqui também serão feitas aqui. Então, a aula de teoria de sistemas digitais, eu vou colocar aqui na íntegra também, na íntegra aqui para os alunos de EM002. Já o conteúdo prático aqui, eu vou, nessas três primeiras semanas, passar aqui nesse horário. quinta-feira. Depois eu vou falar mais sobre como são feitas essas lives para orientar os alunos. Ok? Então, essa é a nossa grade de atividades. Claro que tem outras coisas aqui, né? Tem o... Tem os plantões de atendimento, que depois serão apresentados aí. Mas, por enquanto, esse é o nosso horário. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. E desejo aí boas-vindas a todos os alunos a partir de amanhã, dia 7 de... Olá, pessoal. Antes que alguém pergunte, veja que aqui nós não temos a informação sobre as salas, o ensalamento. Isso acontece porque essa informação ainda não foi divulgada. Hoje é a véspera do início das aulas. Mas isso daí não foi enviado para nós ainda, para os professores, por meio das vias oficiais. Imagino que esse envio seja feito amanhã, dia 7. Mas os alunos têm acesso a essa informação nos murais. Então, geralmente, nas duas portarias, na portaria 1 e portaria 2, você tem lá um painel com essa informação. E também, do lado das portas, dos departamentos, também tem aqueles murais com os papéis colados ali, afixados, contendo essa informação. Mas, infelizmente, eu não posso dar essa informação agora com antecedência, porque não foi divulgada. Mas o laboratório, sim. O laboratório, esse daqui nunca muda. É sempre o laboratório de eletrônica e analógica e digital bem de bola, porque eu sou o coordenador desse laboratório. Ok? Então, fiquem atentos aí. Então, até a próxima, pessoal, e tchau!